Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Bom, hoje eu estou trazendo aquele vídeo que eu prometi, que é o para auxiliar e parar de fumar. Vou trazer algumas ervas, algumas dicas, simpatias e também oração para auxiliar no combate. Vou deixar a última simpatia para o final, que é a que eu dou mais veracidade. Foram simpatias que eu fiz pesquisa, não testei todas elas, mas a última eu já tenho, digamos assim, um resultado. Já vi alguns resultados, então vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Mas antes de começar, aquele pedido de sempre. Deixe seu like, se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá ok? E se você gosta daquilo que é passar aqui, dos conteúdos que são feitos, clique no botão seja membro, tá ok? Toda ajuda é bem-vinda se não for desequilibrar você. Vamos lá. Vamos começar explicando que o Ministério da Saúde tem o Disque Saúde, que é o número 136. Funciona de segunda a sexta, de 8 às 20 horas e aos sábados, de 8 às 18 horas. Lá você pode ter orientações sobre como parar de fumar e o encaminhamento para tratamentos, tá ok? E também nós temos o 0800-703-7033. É uma central de atendimento também do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, cujo objetivo é auxiliar quem tem a largar o vício e informações gerais sobre como combater o tabagismo. E funciona de 8 às 17 horas, ligação gratuita. Vou falar aqui agora de algumas ervas que podem auxiliar no seu tratamento para parar de fumar. A erva de São João. A erva de São João pode auxiliar muito nesse processo, tá bom? E vou falar mais. Ela também funciona no combate à depressão. E no caso de quem está tentando parar de fumar, quem está se esforçando, vai auxiliar muito também no combate ao nervosismo da abstinência. A cavalinha. Cavalinha, ela tem nicotina, então ela pode auxiliar você a substituir o cigarro. O chá dela pode auxiliar substituindo o cigarro algumas vezes por dia. Mas nota, como essa planta tem nicotina também e uma quantidade mais baixa do que você está acostumado a ingerir através do cigarro, é bom que você tome quantidades moderadas desse chá, até mesmo três vezes ao dia, para tentar suprir a necessidade do cigarro por dia. Tentar substituir um copo desse chá por um cigarro, para que você não fique, para que você tente ao máximo, eliminando ele aos poucos da sua vida e sentindo mesmo, menos, aquele nervosismo, aquela tensão, aquela vontade de fumar. E preste atenção também que o ato de fumar, muitas das vezes, não somente pela vontade que você às vezes não se preocupa, você já se observa e já está com um cigarro na mão, é um ato mecânico também. Muitas das vezes até inconsciente. Já é tão comum para você que ele se torna um hábito inconsciente. Então a percepção e a tentativa e o esforço para a substituição vai ajudar muito nesse processo. E você pode combinar também o chá da cavalinha com a lobélia. A lobélia vai auxiliar a combater essa necessidade da nicotina. E o ginseng também pode ajudar, mas isso são chás separados, tá bom? O ginseng também vai ajudar, porque ele também vai auxiliar no controle da ansiedade. O consumo do magnésio, o magnésio ele vai eliminar esse desejo de nicotina também. Vai reduzir um pouco o estresse e vai melhorar um pouco o seu humor. E vai acelerar o metabolismo também. Isso é muito bom para também auxiliar em questões que querem parar de fumar. Pessoas que querem emagrecer e parar de fumar. E também aquelas pessoas que querem parar de fumar e não ganhar peso. Então você pode procurar um médico para tentar ver um consumo de magnésio. Ou você pode adicionar à sua alimentação alguns tipos de grão, como a granola, o germe de trigo, a aveia, as nozes, o gergelim, o amendoim, o girassol e além do grão de bico. Também vai auxiliar muito na ingestão desse magnésio no teu organismo. A biotina também purifica e acelera o metabolismo, livrando o teu corpo um pouco das toxinas deixadas pelo cigarro. Durante os anos de tabagismo, até que seu corpo volte a ficar 100%, a biotina vai dar um... como é que eu posso falar? Vai auxiliar nesse processo de reestruturação. E ela também é encontrada no amendoim, nas nozes, também pode ser encontrada no tomate, na gema do ovo, na cebola, na cenoura, no alface e na couve-flor e também no leite. Bom, foram algumas dicas, algumas ervas e algumas dicas e ervas até agora. Agora eu vou falar um pouco de simpatias. Simpatia na força de São Cosme Damião, ou seja, IBG, Ereis, as crianças da Umbanda. Você vai pegar um maço de cigarro, 21 balas de mel. Vamos começar a simpatia e no primeiro dia você vai fumar um cigarro e vai pegar uma bala de mel e jogar no jardim. E ao fazer isso, você vai pedir a força das crianças dos Ereis para que ajudem você a lutar, a superar, ter força para superar esse vício. No segundo dia, você vai chupar a bala e vai jogar o cigarro no jardim, ou seja, você inverteu. Então você vai fazer isso e vai fazer isso até que o maço do cigarro acabe. E vai percebendo e vai lutando também durante o seu dia para que você tenha, tente controlar um pouco a vontade do consumo. E você vai fazer isso, repito, pedindo na força dos Ereis. Nota, nesse cigarro e dessas balas, não dê para ninguém. Não compartilhe desse maço nem dessas balas com ninguém, para não atrapalhar o seu processo. Tá bom, meus irmãos? Agora, na força da sua esquerda, nossos pais e mães, Exus e Pombogiras. Em um maço de cigarro, você vai deixar separados os sete últimos cigarros. Você vai pegar uma caixa de fósforo vazia e você vai fumar esses sete cigarros até a metade. Fumou os sete cigarros até a metade, vai botar essas metades que sobraram dentro da caixa de fósforo e você vai enterrar ele num terreno que você não passe próximo, um terreno baldio ou pode deixar num cemitério, preferencialmente perto de um cruzeiro das almas. Enterrou e ao enterrar, você vai pedir para todo o teu povo de esquerda auxiliar você a superar, enfrentar e deixar morto esse vício da sua vida. Agora, nós vamos a uma simpatia na força da sua direita. Você vai pegar um copo de água quente, ou seja, você vai encher um copo, aproximadamente 200 ml, até a metade com água quente. Vai colocar nesse copo um dedo de água fria, três folhas de hortelã, um pedaço de gengibre, três caroços de romã. E antes do primeiro cigarro do dia, você vai fazer essa mistura, faz um bochecho, cospe na rua. Você vai botar essa mistura na boca, vai fazer um bochecho, pode fazer um bochecho, um gargarejo e vai cuspir isso na rua. E depois que você fizer isso, você vai voltar, vai encher esse copo com água que você usou sem lavar ele e vai beber essa água. E vai tentar segurar o máximo de tempo até fumar o primeiro cigarro, tá bom? E isso é necessário repetição, meus irmãos. Não é uma mágica que vai acontecer da noite para o dia. É um ritual que dentro, somado a sua força de vontade, a sua intenção e a sua fé, vai auxiliar no processo de superação de um vício que está machucando você. Machucando e matando aos poucos. Próxima. Num saquinho de plástico ou no saquinho de papel, você vai guardar sete pontas de cigarro. Junto desse saquinho, com essas sete pontas, você vai colocar ali dentro um punhado de sal grosso. E você vai enterrar dentro de um vaso que tem a planta Comigo Ninguém Pode. E você vai pedir para algum que corte esse mal da sua vida e te dê força para superar ele. Tá ok? Observação, gente. Vocês vão fazer isso e conforme vocês lidam, se vocês tocam na Comigo Ninguém Pode, lava a mão. Lava bem a mão porque ela pode causar coceira. Ela é tóxica. Tá bom? Vamos lá. Uma dica boa também, meus irmãos, é uma reza para São Tomé. Prometa para São Tomé que você vai guardar o dinheiro do cigarro que você gastaria num mês para fazer uma doação. Pode pesquisar aí no Google Uma oração para São Tomé vai auxiliar muito também no processo e é mais uma energia que você está trabalhando ao seu favor. Agora vamos a uma oração pedindo diretamente a Deus, Criador de tudo aquilo que conhecemos e não conhecemos. Pedindo a Deus que nos auxilie, independente da forma que você acredite, da sua religião, se você tem uma crença de que existe um Deus, você pode utilizar dessa oração para que você desperte essa energia, atraia a força dessa egrégora para auxiliar você a superar essa questão junto a você. E dependendo da sua fé e da sua religião, você pode substituir os termos aqui, Deus e os santos, por aqueles deuses a qual você cultua. Ó Deus, Criador de todas as coisas, vós destes ao homem a inteligência que o torna capaz de conhecer a natureza, a flora e a qualidade da vegetação. Destes também a vontade livre para aceitar o que é bom e rejeitar o que lhe faz mal. Eu sei que o fumo prejudica a minha saúde, que fecha os meus pulmões, que ataca o coração, que desequilibra o meu sistema nervoso, mas minha vontade é fraca, Pai. Eu quero deixar o fumo e não consigo. Senhor Jesus, eu me lembro de vossas palavras. Sem mim, nada podei fazer. Talvez eu esteja confiando só em mim em vez de confiar em vós. São Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Então eu, com a vossa ajuda, sei que posso conseguir parar de fumar. Do enfarte do coração, livrai-me, ó Deus. Do câncer do pulmão, livrai-me, ó Deus. Do vício do fumo, livrai-me, ó Deus. Livrai-me de todo o pecado, ó Deus. Amém. Fica essa oração, para auxiliar a vocês que estão buscando uma forma de auxiliar vocês mesmos, buscando energia da sua família espiritual e das egrégoras de luz que trabalham, auxiliando a todos nós. Bom, agora vamos à última simpatia, que é a que eu acredito que funciona, que realmente funciona, para estar auxiliando vocês no combate ao fumo. Percebam que o fumo, ele pode intoxicar vocês. Então, se vocês se sentirem mal após realizar esse processo, por favor, parem. Tá bom? Vamos lá. Você vai pegar um pedaço de fumo de... Um pedaço do tamanho mais ou menos de um dedo de fumo de rolo, que em algumas partes do Brasil também é chamada de fumo de corda. Você vai ferver uma água, vai botar essa água dentro de um copo ou de uma jarra de vidro, vai despedaçar o fumo e vai jogar ali dentro daquela água. Você vai esperar esfriar. Depois que esfriar, uma de manhã, ao se levantar, e a outra ao ir dormir. Uma colher dessa água, aonde você, na colher, vai adicionar quatro gotas de própolis. Quatro gotas de gocolis na colher, manda para dentro. Pode fazer um bochecho e engolir. É muito ruim. Mas vai auxiliar vocês. Tá bom? Já tive bons resultados quanto a pessoas que falaram que fizeram e que deu certo. Tá bom? Não fui eu que fui o responsável por essa realização, mas foi a partir de pesquisa, chegou a mim. E essa daqui, pelos comentários e pelos resultados, eu acho que é mais fidedigna. Tá bom, meus irmãos? Coloquem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês testaram, se vocês não testaram, se deu resultado, se não deu resultado. Auxilia também na minha pesquisa e no meu estudo. Tá bom, meus irmãos? Não deixem de se inscrever no canal, não esquece o like, tá bom? Muita paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto